É o projeto Podcast Empatos Online, conversando com mais um candidato. E desta feita foi o candidato de Catinheira, doutor Odi. Candidato, sua avaliação do nosso bate-placa? Quero me parabenizar, né? Isso aqui é importante porque você mostra os candidatos e mostra as propostas que ele tem para a cidade, né? Então o povo vai assistir, vai ver os candidatos e vai haver comparações. Isso aí não tem o que se discutir. E vai escolher o que é melhor. Vai escolher aqueles que eles acham que é mais capacitado para reger os destinos de sua cidade. E parabéns porque você abre o leque para os dois candidatos, ou três, quatro que tiveram, os candidatos daquela cidade, e mostra as suas propostas. Então é essencial e parabenizo. Você vê que o índice de assistência, o índice dos ouvintes no seu programa, cada vez aumentando mais. Por quê? Porque a cidade de credibilidade, né? Quando você tem um programa que tem credibilidade, você tem audiência. Você não tem audiência, você tem credibilidade. Então o seu programa tem credibilidade. Só tenho que agradecer e lhe parabenizar por esse programa. Obrigado, candidato. É o Paterson Line na cobertura das eleições 2024. Obrigado.